Momentos antes da pandemia, tá? Gravou o DVD e assim, foi um divisor de águas, né? Você pode... A gente tem até imagem aí, a Luciana que gravou o DVD 30 anos de carreira, de trajetória. Verdade. Tá? Geralou-se muita expectativa dentro desse DVD que foi gravado e depois veio a pandemia, Luciana. Verdade, saiu em janeiro e em março já tava a pandemia, a gente fez um trabalho belíssimo, mas tá aí pra galera curtir, tá no YouTube. Teve a participação de Batista Lima, de Valquíria Santos, de Cátia Silene, Aduílio Mendes, olha, Sâmia Maia, meus amigos todinho dessa época da nossa história do forró, né? Foi gravado em Aracaju, coisa mais linda no trabalho. Tá aí pra galera conferir nas minhas redes sociais aí. Ó, pra falar em rede social, Instagram da Luciana, é Luciana... Vamos ganhar nos seguidores. Luciana, agora, agora aí, ó, Luciane... Luciane Melo Oficial. Ponto, vai lá, Luciane Melo Oficial, já tô seguindo também. Hoje tem Luciane Melo no clube, Cabo Branco. Pera aí, pera aí, já foi entrando no clima. Foi entrando no clima de hoje à noite. Vai lá, Rocha, onde é agora? Simbora! Aperta o play. Essa canção é pra matar a saudade daquela pessoa... Eita, mulher! ...que tá longe. Ué, doido! Remete à história de muita gente. Pra falar de amor. Não se admire se um dia, um beijo à flor invadir. A porta da sua casa, te deram um beijo e partir. Fui eu quem mandei o beijo, que é pra matar meu desejo. Faz tempo que eu não te vejo. Ai, que saudade de você. Hoje a gente mata essa saudade. Vem. Se um dia você se lembrar, escreva uma carta pra mim. Bote logo no correio, com frases dizendo assim. Faz tempo que eu não te vejo. Quero matar meu desejo. Te mando um monte de beijo. Ai, que saudade sem fim. Eita, que saudade dos palcos. Estaremos de volta hoje no Clube Catarão. E lá em Mamanguap. Espero vocês no nosso show. Se um dia você se lembrar Daquele nosso namoro Quando eu ia viajar Você cair no choro Eu chorando pela estrada Mas o que eu posso fazer Trabalhar é minha sim Eu gosto mesmo é de você Eu chorando pela estrada Mas o que eu posso fazer Trabalhar é minha sim Eu gosto mesmo é de você Eu gosto é dos palcos Desse retorno Que alegria tá de volta Emocionante demais Te espero hoje Lá no Clube Catarão Lá, 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 lá Lá, 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 lá Eita, que emoção, Henrique Você sabe que eu canto essa música E eu me arrepio, né? Porque fala de saudade Fala de tudo isso É bom demais E justamente no tema Que a gente tava falando De saudade Saudade do palco Saudade do artista Justamente De não ver um familiar Que a gente ama Ficar só na lembrança Mandar beijo Mandar mensagem Foi muito difícil pra todos nós Mas tá passando A Luciana, ela é Musicalmente Ela é muito Eclética, né? Ela sai do romantismo Que emociona O hino Ela vai cantar o hino agora Eu considero um hino Olha o que ela vai cantar agora pra mim Aperte o play, Vani Isso aí é um hino Olha o hino que ela vai trazer agora Eita, bagaceira Respeito que tem história Hoje a gente toca Vai piar lá no Clube Cabo Branco Vem Alô, Giba, meu diretor Aquele beijo Obrigado pelo carinho de sempre M.V.S. Produções Já vem montado em seu alazão Chapéu de couro Laço na mão Seu belo charme Me faz cantar No rosto um grande lutador Que trabalha com calor Com saudade de casão Povo na TV Ó meu vaqueiro, meu peão Conquistou meu coração Na pista da paixão E valendo Ó meu vaqueiro, meu peão Conquistou meu coração Na pista da paixão E valendo Eu estou sempre onde ele está Povo na queixada a qualquer lugar Eu vou seguindo meu peão Seus braços forte, sua cor Vaqueiro, eu quero teu calor Em teus braços quero estar Vem com a gente Ó meu vaqueiro, meu peão Conquistou meu coração Na pista da paixão E valendo Ó meu vaqueiro, meu peão Conquistou meu coração Na pista da paixão E valendo Seu amor Seu amor Seu calor Valeu Seu calor Seu amor Valeu Ver você Valeu Meu vaqueiro Meu vaqueiro Volto já Volto já